Eu acho que ele pode se resumir em não, não sei, não vi, não estava lá. E quando estava lá, ele jogou a culpa para a dona Marisa. Foi um, assim, eu vejo um céu muito turbulento para ele aí, de muitas nuvens trovejantes, porque o, vamos dizer assim, o processo mais simples que ele enfrenta, eu vi que ele teve contradições, ele estava muito bem treinado, foi o Lula sendo o Lula, mas ele faz quase que uma negativa geral e ele tem inúmeros processos aí para responder e é uma pena que um mito brasileiro, um mito até internacional brasileiro, tenha caído nessa situação. Ninguém desejava, é triste, mas é a justiça brasileira acontecendo para todos, mostrando que do menor ao maior ela está acontecendo.